Alô amigo, essa vai pra você de novo, eita velho de galho, que saudade, homenageando os vaqueiros de todo o Brasil. Oh companheiro, pegue aqui na minha mão, eu tenho razão de hoje estar na bebida, eu tô bebendo para tentar esquecer, que eu acabei de perder a mulher da minha vida. Oh companheiro, vou pegar na sua mão, eu tenho razão de estar bebendo assim, é que a mulher que eu mais gostava dela, hoje eu descobri que ela tá botando ponto em mim. Seu bodegueiro, traga mais uma garrafa, quem desabafa é quem está apaixonado, Mas companheiro, o povo tá comentando que ela já tá pagando o que lhe fez no passado. Oh companheiro, ontem ela telefonou, e me falou que está arrependida, Eu disse a ela que só quero quem me quer, que eu já tenho outra mulher que me faz feliz da vida. Hoje eu estou te vendo feliz, quem não me quis, hoje é quem vive a sofrer. Da minha vida, companheiro, não reclamo, tem outra mulher que amo e um amigo pra beber. Da minha vida, companheiro, não reclamo, tem outra mulher que amo e um amigo pra beber.